Vai Nelsinho, Careca, Silas, ajeitou para Careca, puxou para o pé esquerdo, bateu para o gol. Gol! Careca! De novo Careca! O artilheiro Careca aos 34 minutos do segundo tempo. Na troca de passes Careca, Silas, Careca puxou para o pé esquerdo e bateu colocado. O Regis esticou todo, mas não deu. Um para o São Paulo, zero para o América. Aí, Careca! É o vigésimo segundo gol dele na Copa Brasil.